Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal e a mais um vídeo de Eurotrunk Simulator 2. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, meus amigos, hoje eu vou estar dizendo pra vocês essa escana frontal aí, ó, 143 aí, de 450 cavalos aí, ó, funcionando na versão 1.39, beleza rapaziada? Tá bonita, tá bacana aí, ó, adesivar o deus aí. Olha aí, que bacana. Tancão aí, ó, inox, rodoar aí nos rodinhas traseiras aí, tá bem bonito, tá bacana, hein rapaziada? Tá entendendo a realista aí, vou estar mostrando também o interior pra vocês aí. Mas primeiramente, peço a você que não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa aquele like, vamos fortalecer. Compartilhe com seus amigos, não esqueça de ativar as notificações pra você não tá perdendo nenhum vídeo, beleza rapaziada? Então bora mostrar dentro lá. Olha aí por dentro como tá bonito. Interioresão bacana, né? Cê tá doido, hein, ó. CDzinho, px, aqui o nosso gps. Lembrando, ó, que ela tá com o painel make ver, rapaziada, na verdade tem uma luz acesa aqui, ó. Ó, desliguei a luz, ó, tá vendo? Ficou preto, agora eu ligar a luz, ó. Aô, aí sim eu dou valor, hein, cê tá doido, hein? Olha aí, até com o solar nosso aí, ó, pegando um raio solar aí. Nossa, o falantinho sem explorar da painel aí, ó, dos dois lados aí. Tá bonita, hein, a caminha aí, ó. Cê tá doido, hein, rapaziada? Então bora saber o destino de hoje aí. Vamos tá saindo, então, dos Santos Teus aí e vamos até aí, ó, Itaberaba, beleza, rapaziada? Vamos tá levando aí um carinho de correio aí para o outro correio. Então bora bater partida, hein? Pega o roncal da bichela. Chique, né? Cê tá doido, né? Então bora entrar dentro aí. Vamos sair de boa, então. Lembrando também que o volante vocês podem estar colocando a gosto aí, beleza, rapaziada? Eu deixei esse com o couro branco aí que eu achei que ficou bem bacana, hein? Olha só o trânsito aí que ele já tá pegando aqui, ó. Vamos ver aí como é que tá o 24 canelarinho de encomendas, hein? Pô, o estacionamento já de cara, hein, rapaziada? Cê tá doido, hein? Bora esperar, então, para a gente poder estar passando junto. Ó, o V8 ganha milhão, ó. Cê tá doido, hein? Olha, melhor espaço para a gente, não, hein? Peraí como é que tá bonito. Olha o conjunto na minha, ó. Travando até o ônibus ali, ó. Tá doido, hein? Olha que bacana, hein? Se acender a luz interior, ele fica tudo verde, ó, a iluminação, ó. Chique mesmo. Olha, lembrando aí, ó, que até esse conta-giro funciona, rapaziada, ó. Olha lá, ó. Vê-vi, um, é funcionar tudo? Vamos lá. Bora acelerar então com força. Olha aí o carro do Bahia, que tá doido. Aqui ficou muito show, lembrando que tem mais três modelos, eu coloquei esse verde para combinar com a cor dela. Aí vai a gosto de cada um. Vamos acelerar aí com o nosso cliente. Tem pressa, hein? Olha o nóis aí, já pisando em cima do de gato aí, você tá doido, hein? Vamos já dar certo aí, ó. Agora a gente vai quebrar para as direitas de arrasar. Vamos acelerar isso para o cliente nosso aí. Daqui a pouco já manda mensagem para a gente, ele tá atrasado, hein? Imagina a noite, rapaziada. Olha aí se os paialzão tudo acesos, o verde, ó. Senão fica bem doido, hein? Vou deixar ele aceso aqui, vamos lá. O volante ficou meio que verde. Lembrando que tem várias cores, hein? Lembrando que tem várias cores, hein? Não, não, não. Olha aí, estradinha de terra bruta, hein? Bora apodar aí que as faixas nos permitem. Olha aí, a gente fez uma entrega aqui, olha, né? Pra Fazenda do Zulu aqui, né? Viagem passada aí na pódio do Magrão, hein? Pra quem assistiu aí, quem não assistiu, tá embaixo, hein, rapaziada? Confira aí. Rapaz, eu vou tomar uma multa, hein? Olha lá. Sabia, rapaziada, eu tomei uma multa por estar andando na contramão. E aí E aí E aí Este roncão aqui tá bonito, hein, rapaziada? Você tá doido, hein, coloquei no motor de 450 cavalos aí, estamos usando aí o pack direto aí do Fernando Games, beleza, lembrando que tá na descrição do vídeo pra vocês estarem baixando também a gosto, hein, estamos quase chegando aí, ó. Bora podar então aí, ó, aqui a gente tem força, né? Olha que lugar bacana, parece um deserto aqui, rapaziada. Ok, ben, ok, prata, mortar, né? E aí e é até aqui tá precisando de chuva e olha como é que tá seco aqui ó você tá doido em e chegando rapaziada falta 18 km para gente tá chegando e já senta o dedo no like aí que ainda não concentrou rapaziada o adora braba em E aí E aí E aí E aí E aí E aí Está bonito, olha bem qualificado, você está doido, não é? O que é isso aqui, olha, policial, é isso aí mesmo que eu estou vendo, rapaziada, olha, olha, está passando de frente a polícia rodoviária federal, é isso aí mesmo, estou lendo errado o nome, hein? A gente vai ter que cortar aqui na verdade, rapaziada, olha, olha, retorno Itaberaba, olha, é o que a gente vai fazer aqui, olha, Estou tranquilo. Perímetro urbano aqui na frente, onde será rapaziada, tem que tomar cuidado aí, olha aí mais uma loja aí das Casas Maria, olha o posto pb, e aqui a nossa deixa rapaziada, olha. Então vambora para esse sonho, não lhe rapaziada? Não lhe rapaziada, olha o posto pb, e aqui a nossa deixa rapaziada, olha o posto pb, e aqui a nossa deixa rapaziada, olha o posto pb. Olha o posto pb, e aqui a nossa deixa rapaziada. Vamos tentar deixar bem alinhada aí pro pessoal do correio, depois não tem muito trabalho aí, beleza? Caramba, rapaziada, tem peixe de manobra aí. Opa, tá bem alinhada aí rapaziada, já dá para entrar nas bocas aí, tranquilo, hein? Beleza, bora descarregar então aí, vamos desligar o caminhão primeiro, apagar os faróis aí, né? Agora a gente vai descarregar esse conjunto bacana rapaziada. É isso aí rapaziada, chegamos tarde aí ó, 84km, coisa rápida mesmo, assim chega muito tarde. Multa por demorar ó, 150 reais, tá bom rapaziada, recebemos um lucro aí de 2 mil reais aí. É pouco, eu nunca recebi tão pouco desse jeito, mas tá bom né? Bom rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje, quem curtiu já deixa aquele like, ainda não é inscrito no canal, se inscreva rapaziada, ativem o sininho de notificações pra vocês não tá perdendo nenhum vídeo nosso aí, beleza rapaziada? Então, uma boa semana a todos aí, fique com Deus e até a próxima, valeu!